Amanhã chega mais? Não, ele chega mesmo, porque o Kalash é um cara que... Não tô zoando não, tô falando sério, não é zoeira. Ele realmente, o Kalash, ele goda o jogo e quando ele vem pro jogo ele vem forte. Não estou zoando, falando sério, não é zoeira. E eu não duvido nada amanhã ele descer um bonecão aí, velho. Mais do que ele já trouxe, não é zoeira. Agora se fosse o Caveirão, aí não sei não. O Kalash realmente é um cara pato, tá ligado? Tipo, não, tá ligado? Algumas vezes sem caixar nada, chegando em dezembro, tô pensando em deixar... Sim, começo do ano, mano. Começo do ano, ou começo do ano, eu lude. E há uns três meses, mano, comprando praticamente nada, mano. Fevereiro, março e abril, assim, foi... Abril nem tanto, fevereiro e março. Foi tipo assim, mano, a Maguinha teve um banho de loja em dezembro. E tá tendo outra agora. Mas é época, né? Eu falo, mano, quando eu tô com grana eu caixo, quando eu não tô, eu não caixo. Fazer o quê, tá ligado? Não precisa ter uma coisa constante. É que acontece o seguinte, Lude. Você começa a gastar no jogo, você dá um pico de cash. Você não consegue manter isso, assim. É impossível, mano. Só pro cara muito rico, né? Tipo assim, nós... Só na minha vida, ó, Vaninha aí. Entendeu? Vaninha no começo, mano. Eu lembro, Vaninha, que ela fitou as armas, a bota lendária lá. Acho que foi R$16,00 no real, mano. Mano, uma bota, velho. Que era lá no começo, tá ligado? Mano, hoje em dia caiu por essas paradas. Mas assim, cara, a gente às vezes gasta muita grana e se frustra e fica puto. Então o negócio é relax. Se a conta tiver que ficar mês sem encaixar, que fique. Quando você tiver afim e der pra você, beleza. Eu tô nessa vibe, mano. Agora vocês vão ver. Acabou o cash aqui por um mês. Sem zoeiro. Talvez no final do mês que vem não vai haver alguma parada aí. Não é zoeiro, não. Eu gastei muito, cara. Tipo assim, vocês estão vendo o tanto de ouro que eu comprei hoje, semana passada. Duas semanas atrás também, tá ligado? Tipo assim, entendeu? Esse jogo, mano, ele se deixar leva sua alma, mano. Tem que ter freio, tá ligado? Eu gosto de jogar relax, é. Então, o foda, Vaninha, jogar relax é que tipo assim, pô, pega uma conta igual a sua. Cara, é uma das nossas contas mais fora do mundo, tá ligado? É foda ficar relax com um ponto igual a sua, mano. Porque é tão forte que você quer que mantenha a progressão. E mesmo você que é uma das nossas contas mais fora do mundo, ainda vai morrer assim pro Teteslov, que é um cara fora da curva, o Jim. Tá ligado? Porque aí os caras é fora da curva de qualquer um. Mata qualquer um assim, tipo, não é 9,99%. Entendeu? Isso que é doideira. Eu acho que Mirfor é um xadrez. Cada um tem que ser o seu papel. Cara, eu nunca vou ser uma peça grande no xadrez. Mas eu vou fazer o que eu posso fazer. Por exemplo, os caras catou e trouxeram uma taoista aqui, 350k. Eu mato ela? Não. Arranho? Pô. O que eu contribuo? Cego ela, cara, há 4 segundos e é isso, mano. Sou um bispo? Eu sou um bispinho, tá? Promovido. Entendeu? Então, tipo assim, cara, cada um tem que saber o que pode ajudar o timinho. Coloca aí, hein. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoens.com.br Vem para o reidoscoens.com.br Vem para o reidoscoens.com.br Vem para o reidoscoens.com.br Vem para o reidoscoens.com.br